Olá, galera do YouTube, sou Kaique do Cavaco, vou postar uma música do grupo de raça Inigualável Paixão. Hoje eu não cujo você, vai abrir o meu coração, e me dê de novo a paixão, eu sou feliz que eu sou bem, a sua visão já passou, tudo que eu quero é ir mais a ver, pois eu me encontrei no amor, com a vida de sol e bem, que a lua venha e se venha, e a sua voz aquecer, mas a minha vida amanhã chegará. Tira a porta, eu sei, ainda mais, não me engano, vou sonhar, eu não sou, que a lua venha e se venha, e a sua voz aquecer, mas a minha vida amanhã chegará. Tira a porta, eu sei, ainda mais, não me engano, vou sonhar, eu não sou, que a lua venha e se venha, e a sua voz aquecer, mas a minha vida amanhã chegará. Tira a porta, eu sei, ainda mais, não me engano, vou sonhar, eu não sou, que a lua venha e se venha, e a sua voz aquecer, mas a minha vida amanhã chegará. Tira a porta, eu sei, ainda mais, não me engano, vou sonhar, eu não sou, que a lua venha e se venha, e a sua voz aquecer, mas a minha vida amanhã chegará. Tira a porta, eu sei, ainda mais, não me engano, vou sonhar, eu não sou, que a lua venha e se venha, e a sua voz aquecer, mas a minha vida amanhã chegará. Tira a porta, eu sei, ainda mais, não me engano, vou sonhar, eu não sou, que a lua venha e se venha, e a sua voz aquecer, mas a minha vida amanhã chegará.